Boa tarde, senhoras e senhores vereadores, público presente e a todos que nos acompanham através da TV Matias. Sob proteção de Deus e do povo itabiense, declaro aberta a 96ª Sessão Ordinária do 1º ano do 2º BN da 17ª Legislatura. Peço ao secretário para ler a lista de presença. Vereador Adelvão Aragão Santos presente, vereador Cristiano da Cruz Santos presente, vereador Gerivaldo Alves Rezende Júnior presente, vereadora Julice Lima da Silva presente, vereadora Josiane Brito Santos presente, vereador José Valtecio Rezende Sá presente, vereador Marcelo Silva Mello presente, vereadora Magna Josefa dos Santos Couto presente, vereador Murilo Rezende Santana presente. Vendo um número legal dos vereadores, daremos continuidade à sessão. Peço ao secretário para que faça a leitura da ata da 94ª Sessão. Ata da 94ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Itabi Sergipe, a realizar-se aos quatro dias do mês de abril do ano 2024, nesta cidade de Itabi, situada na Praça Francisco Vila de Menezes, número 1 Centro, onde funcionam os trabalhos da mesa. Às 16 horas, na sala de sessões, compareceram os seguintes vereadores conforme registro de presença. Erivaldo Alves Rezende Júnior, presidente, Magna Josefa dos Santos Couto, vice-presidente, Cristiano da Cruz Santos, primeiro-secretário, Marcelo Silva Mello, segundo-secretário, vereadores Adelvan Aragão dos Santos, Murilo Rezende Santana, Julice Lima da Silva, José Valtecio Rezende Sá e Josiane Brito Santos. Expediente. Vereadora Julice, boa tarde a todos. Peço ao gestor que marque uma reunião com o presidente do sindicato para que resolva a situação dos servidores. Parabenizo o secretário Sérgio por estar repondo as lâmpadas onde é necessário. Agradeço ao gestor pela belíssima Praça da Rua da Providência. Ordem do dia. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 06, barra 2024, que dispõe sobre a criação da Guarda Municipal de Itabi e das outras providências. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Explicação pessoal, não ouvo. Sem mais para o presente, o presidente declara encerrada a sessão e o Cristiano da Cruz Santos está fria presenteada, que será devidamente assinado. Tem discussão? Senhor secretário, tem algum vereador inscrito para uso do plenário? Sim, presidente. Vereador Murilo. Passa a palavra, vereador Murilo. Boa tarde, senhor presidente, senhor da mesa, diretora, senhores vereadores, vereadoras, os que nos acompanham através da TV Matias e os que estão aqui presentes. O que me traz aqui no dia de hoje é para parabenizar o excelentíssimo senhor prefeito Amintas Barreto e pelo dia do prefeito, assim como todos os prefeitos que passaram aqui por esta cidade ao longo dos seus anos e fizeram o melhor para que tivesse uma cidade melhor a cada dia. A gente parabeniza pelo dia, assim como todos os prefeitos do estado sergipano e do país e que Deus possa abençoar com paz e sabedoria para a condução da nossa cidade. Outro ponto também que me traz aqui é que no dia de ontem eu vi o pessoal do governo já aqui na cidade preparando os pontos para o Sergipe Aqui que acontecerá no dia 24 de maio do corrente ano e a gente fica muito feliz, pois a capital do estado de Sergipe será aqui na nossa querida Itabi. A gente tem um déficit muito grande de carteiras de identidade e vai ser uma ótima oportunidade para que as pessoas possam tirar a sua primeira identidade ou trocar o seu RG. Também vários órgãos do governo estão aqui presentes, como o DETRAN, consultas e dentre outros, assim como a presença do governador e todo o secretariado aqui na nossa cidade e a gente tosse que dê tudo certo e que seja um dia bastante produtivo. Mas muito obrigado. Senhor secretário, mais algum vereador escrito para uso do plenário? Não, presidente. Havendo mais orador, não há ordem do dia também. Vamos para a explicação pessoal, uso da palavra por cinco minutos sem parte, sem prorrogação sobre o assunto discutido durante a sessão. Algum vereador vai fazer uso dos cinco minutos? Passa a palavra ao vereador Adelvan por cinco minutos. Boa tarde a todos, colegas vereadores. Boa tarde a todos que estão aí em casa nos assistindo. A Cassiano, a Tiônio, a Edvaldione, a Mirto Neto, aqui presentes na plateia. Eu estava na dúvida, não prestei atenção, mas até falei quando cheguei na Câmara que hoje talvez era o dia do prefeito. Então, era uma dúvida. Agora, tive a certeza que o vereador Murilo parabenizou o prefeito. Da mesma forma, parabeniza o prefeito Júnior. Também parabeniza todos os prefeitos do nosso Sergipe, do nosso Brasil. Deus abençoe que cada vez mais eles tenham a sabedoria de fazer o melhor por nós e de forma geral. E precisamos deles que estão em frente a trabalhar para o nosso povo. E sem mais nada declarar, uma boa tarde a todos. Mais algum vereador vai fazer uso dos cinco minutos? Passa a palavra à vereadora Julice por cinco minutos. Boa tarde a todos que nos assistem, a todos da Câmara. Parabenizo o prefeito da nossa cidade, Jundia Minta, Saeto. E também não deixando, também, parabenizar todos os prefeitos que já passaram aqui, que estão vivos em nossa cidade, em toda a cidade do mundo inteiro, que passam o melhor pela população. E não esquecendo os que já se foram, que Deus dê paz e conforto, que deixaram uma história aqui em Itabir. Um saudoso final do Valdione, que passou quantos anos aqui, trabalhando pela cidade e lutando. E outros mais. Uma boa tarde e um bom final de semana. Mais algum vereador vai fazer os cinco minutos? Não. Só para lembrar aqui, já que estamos ao vivo, sobre a audiência pública da LDO, que foi remarcada por dia 23 de 4 desse mês, às 10 da manhã. O senhor fez uma lembrança e eu gostaria de solicitar o senhor como tal andamento do projeto de lei sobre dos motoristas. que a gente e eu me colocaram num grupo de WhatsApp essa semana e eu nem gosto muito de estar no grupo, porque acaba consumindo, discutindo, brigando pelas razões ideais. Uma moça fez um vídeo dizendo que os carros estavam parados, só que eram carros particulares que estavam lá em ambulância. E ela dizendo que foi solicitar um carro para viajar porque estava doente, mas estava doente para ir para Gararu e Gararu não tem hospital. Aí a gente ficou um pouco sem entender. E nesse vídeo, essa mesma moça, ela dizia que os motoristas usavam carro para motel, para o que ele era e barará, barará, que não é do meu entendimento que ela falava. E aí, pelo que eu li e entendi do projeto, ele tem o seu ônus e o bônus. Ele mostrará como os motoristas devem usar o transporte público, principalmente nesse déficit de motorista que estamos, a maioria é contratada. E os contratados não têm o entendimento que vem trabalhando ao longo dos anos como os que já são efetivos. E como uma lei, eles vão ter suas mãos sabendo o que é certo e o que é errado para que ele possa designar o seu papel. Então, se o senhor achar que merece outra discussão, eu não pude chegar a tempo da audiência pública que foi marcada, da outra vez a gente pode marcar outra audiência pública, convocá-los novamente, se não participar, não temos o que fazer, mas temos que colocar em frente para aprovar ou não esse projeto da forma que está. É o entendimento que eu tenho. Se o senhor entender e puder colocar, agradeço. Foi um bom assunto. Eu já tinha conversado hoje com o jurito da casa a respeito desse projeto. Ele também não vê problema algum no projeto. O que ele vê é só para regulamentar a frota, que é muito importante em todas as cidades, praticamente. E uma cidade bem organizada tem isso. E o que eu posso fazer? Se você sugerir que faça uma nova reunião, mas se for igual à primeira, que motorista nenhum vem, se não, na próxima semana a gente pode colocar para votação e está tudo certo. Pode. A gente já quebra no protocolo. Seu presidente, só a conta do ano. Eu lembro que o presidente Marcelo estava nesta casa, que a gente começou a atualizar a lei orgânica do município e lá eu tinha colocado um ponto até para a regulamentação de mototáxis. Eu lembro que o advogado da época era Marcos Arlindo e até ele dizia, Murilo, você tem que ver o ônus e o bônus, porque muitos desses mototáxis não têm habilitação, não têm motos paixada. Mas aí vê o bônus. Se eles se regulamentarem, eles vão ter desconto para comprar sua moto nova, desconto para tirar sua habilitação. Hoje a gente já tem desconto de IPVA e a gente não pode mais pensar para trás. A gente tem que pensar para frente. Como tem esse projeto dos motoristas, como vem aí futuramente outros projetos dos taxistas, como tivemos o do taxista, a gente também tem que começar a pensar nos mototaxistas. A lei do guarda municipal. Que já chegou em nosso município. Temos o pontapé inicial, acho que, esse ano, para educação, como é que se diz? Ensino integral. Então, tudo tem que ter um pontapé inicial. Se não tiver, a gente vai ficar para trás. Continua, da mesma forma. Eu vejo que, até assistindo às outras sessões ordinárias das câmaras vizinhas, a gente é bem organizada. Até quando eu vejo umas outras, eu falo até, poxa, que evolução a nossa Câmara já tem. Então, isso é fruto de um trabalho que vem acontecendo já aqui dentro e que também o município seja quanto isso. Muito obrigado. Eu sempre venho cobrando, quando você me perguntando, Júnior, aí, o projeto. Então, eu acho que tem que sim, ter uma reunião, se concordarem, todos os vereadores, e também os participantes, os motoristas. Não, é colocar na mesa para a gente fazer a votação. É para estar coberto. Para estar todos cobertos. Os motoristas, até mesmo nós, quando as pessoas perguntarem, porque tem umas duas pessoas aqui em Itabic que sempre estão me cobrando. Me pediu até para olhar o projeto, eu mostrei, se não, realmente, eu entrar na Câmara, só que ainda não fui votado. Teve uns problemas aí, mas aí é bom, porque as pessoas sempre estão cobrando, a gente tem que responder. Tem que ver como é que vai ficar. É bom para ter responsabilidade em trabalhar com o suporte. Não é que não tenha, mas que precisa melhorar mais. Muitas coisas estão por dentro, estão pela lei. Eu estive no gabinete do prefeito, e uma da nossa conversa lá, na ocasião, eu acho que seis mil, alguma coisa de multa que tinha lá. Multa, multa de trânsito. E estava precisando dessa regulamentação, dessa lei, que era para que a prefeitura pudesse pagar, porque até o momento ela não pode pagar porque dá improbidade administrativa. Exato. Aí agora tem que saber quem é o condutor. E outra, pelo que foi, eu não entendo muito de lei de trânsito dessas coisas, mas pelo que foi me informado, você recebe uma multa. Se o condutor não é identificado, para perder, acho que ponto, carteira, alguma coisa assim, essa multa, ela passa a ser dobrada até triplicar o valor da multa. Talvez seja isso, que esteja esse valor todo. Lá no projeto, ela diz que ela vai para o condutor, se o condutor não for identificado, volta, depois vai de novo para a prefeitura. Ela vai, vem, vai e vem para poder a prefeitura pagar, porque só vem a partir do que a justiça ordena. É bem complicado. Mais alguém? Sem mais, para o momento, é claro, encerrada a apresentação. que a justiça Abertura